Tipo de jogadores de Minecraft O azarado Ai ai, finalmente coloco aqui a porta Pra não poder terminar minha casa Finalmente terminei ela E sério gente, eu precisava de muita madeira E também de muita coisa E também de muita O sortudo Ai ai, eu tive muita azar minerando Bom, eu peguei pouco diamante Peguei só isso aqui de diamante Eu acho que eu tinha que minerar Um pouquinho mais, sabe Bom, eu acho que eu tinha que minerar um pouquinho mais Melhor minerar, né Um pouquinho mais, sabe Mas acho que eu vou usar de diamante Pra poder construir uma coisa, sei lá Uma picareta melhor Pra poder minerar Bom, eu acho que eu tinha que minerar um pouquinho mais, sabe Vou botar aqui o diamante Acho que eu tinha que minerar um pouquinho mais Eu tive muita azar minerando Minha picareta até quebrou no meio do caminho Deixa eu botar aqui o diamante O medroso do Minecraft Ah não, tá começando a anoitecer Eu ainda nem terminei de fazer minha casa E agora o que eu faço? Ah não, eu ainda nem terminei de fazer minha casa Que isso? Ah! Ah não, eu ainda nem terminei de fazer minha casa Ah não, eu ainda nem terminei de fazer minha casa Ah não, eu ainda nem terminei de fazer minha casa